Estas duas ta muito pra junto E na bunda dele que porra de vírus de celular Mas você anda botando aquele celular Pelo menos eu acho que você anda botando tanta coisa Pelo menos daqui você pega muito pouco coisa A queda pode ter dado defeito na parede E aí